E aí, galera da Forfeit Club! Beleza? Olha onde nós estamos! Joey Wader's Olympia, Mr. Olympia, que é a entrada do Convention Center. Não tem mais lá em Simão, é um monstro grande. Olha que da hora! Vamos entrando aqui agora. Já estou capuceirinha. O movimento é grande, muita gente chegando, saindo, andando para tudo que é lado, cheio de sacola, suplemento. Olha que da hora a entrada. Olha quem está aqui tirando foto. Galera preparando a Eva, Andressa. Vamos lá, vamos lá. Se liga no tamanho. Gigantesco. Olha que louco. Vamos entrando aqui e vamos ver. Olha que legal. Aqui ficam uns... Os Totens, sei lá como se chama. Nascervistas importantes, né? Muscle fitness, flex. Foda, aquela serviça da hora. E a galera tira foto, tudo. Nota Música découvrir Música A Música 6 Olha a estrutura do palco Nossa, top E aqui que o Felipe vai subir Ei, Silvester Estamos aqui na Explode com o Fábio Giga com a Fifa que já esteve conosco, mas agora é a Mandy Gata, famosa aí E aí E aí E aí